O Ap Vida montou uma estrutura online pra estar perto e ajudar você a atravessar esse momento. Todos os dias, às 3 horas da tarde, o médico tira as principais dúvidas sobre a doença e mostra como fazer pra se proteger. Além disso, você pode acompanhar, às 5h45 da tarde, boletins diários com notícias sobre a evolução da Covid-19 pelo Brasil. Melhorias na rede de atendimento e diversas dicas, sem perder o bom humor e a saúde. Pela manhã, o Ap Vida não vai deixar você parado no sofá de casa. Todo dia, haverá uma programação que vai da yoga à zumba pra você se manter saudável. Entra lá nas nossas redes sociais e acompanhe, acessando através do QR Code que tá aparecendo aqui na tela. E pra quem é cliente do Ap Vida, saiba que existe um plantão de orientação médica 24 horas pelo telefone 4002-2872. E tem também um chat online, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Acesse através do QR Code que também tá aparecendo aqui na tela, porque no chat você pode interagir na sua privacidade com profissionais de saúde. Por fim, fica o recado do Ap Vida pra você. Todos por todos. É assim que venceremos juntos a Covid-19. E olha, a repórter Paulina Sorrentino... E olha, a repórter Paulina Sorrentino...